Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quando as pessoas dizem que não vai adiantar, dizem que não adianta você tentar, é aí que a tua perseverança, é aí que a tua fé tem que se manifestar, é aí que você tem que se levantar e entender que você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para as multidões, você está fazendo para Deus, e ainda que todas as palavras que cheguem ao teu ouvido sejam contrárias, todavia você tem que continuar olhando para o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que um cego lá em Jericó, ele clamava, mas quanto mais ele clamava, mais a multidão lhe desanimava, quanto mais ele suplicava, mais vozes contrárias ele ouvia, mas ele entendeu que ele não estava ali para chamar a atenção do homem, ele entendeu que ele não estava ali para chamar a atenção da multidão, ele entendeu que ele não estava ali para receber algo natural, ele entendeu que ele estava ali para ter um encontro com Jesus, ele estava chamando a atenção de Jesus, ele estava clamando para Jesus, então que nessa hora você possa entender que você não pode parar, porque você não está chamando a atenção do homem, é do Senhor, e no meio dessa caminhada, no meio desse processo, no meio dessa trajetória, sempre vai ter alguém para te desanimar, sempre vai ter uma multidão para tentar te calar, sempre vai ter alguém para falar que não vai dar certo, mas você vai ter que se levantar com perseverança, e se preciso clamar mais alto, se preciso trabalhar em dobro, se preciso se esforçar em dobro, porque Deus é aquele que recompensa os seus esforços, a Bíblia vai dizer que não adiantou a multidão tentar desanimar aquele homem, porque naquele lugar ele recebeu o milagre, Jesus parou e operou o impossível na sua vida, e é naquele momento que ele foi restaurado, eu quero profetizar em nome de Jesus que você não desiste, não dá atenção para as palavras contrárias, e o Senhor ele para para recompensar os teus esforços e operar o milagre na tua vida, assim como aquele homem viveu o impossível, você também vai viver, se você crê nessa palavra e toma posse dela, confirma aí nos comentários com o teu, amém!